As mais dificuldades são, sem dúvida, os horários, os horários exigentes, com treinos todos os dias, acaba por às vezes ser difícil, mas tento fazer sempre tudo tendo aulas de manhã e à tarde tenho os treinos. Eu tenho aulas todas as manhãs e todos os inícios de tarde, acabam as aulas, vêm logo para o treino, por vezes é difícil, chega-se ao final do dia bastante cansado, já não tenho, às vezes, energia mesmo para estudar, mas no geral consigo conciliar bem. Não é fácil, normalmente as aulas são de manhã, tem de manhã às vezes tarde, frequências normalmente por causa de todas as semanas, frequências práticas também, cursos de esporte e às vezes é difícil conciliar com os treinos. Num dia, por exemplo, eu começo às oito da manhã, tenho as minhas aulas práticas, depois às vezes posso ter ali um descanso entre aulas ou não, mas costumo acabar sempre às duas as aulas, almoço, apanho o metro e venho para o treino diariamente. Acordo, apanho o autocarro para a universidade, tenho aulas, almoço na cantina, depois volto a ter aulas, venho para a Vila do Conte ter treino e depois volto para casa, para Braga. Então, normalmente, acordo às sete e meia, entro às oito, saio para o outro das duas no dia normal, tenho, tendo treino às cinco, tenho de estar aqui às quatro, tenho uma hora e pouco almoçar e depois venho para cá. Os meus pais sempre quiseram que eu, apesar de saberem que o que eu mais gosto é futebol e de jogar, sempre quiseram que eu tivesse um plano B, que é a universidade, sempre quiseram que eu continue a acessar sobre tento. Os meus irmãos também são formados, então sempre me tentam ajudar, os meus irmãos também me ajudam, tentam sempre dar conselhos de gerir bem, de estudar, de ter sempre as coisas bem organizadas para conseguir fazer tudo. Porque é sempre importante ter uma segunda opção, nunca sabemos o futuro, o mundo do futebol é muito incerto e é por isso que é muito importante ter sempre uma segunda opção. Para meter bem os pés no chão, porque o mundo do futebol, como já disse, é muito difícil de lá chegar e se por acaso não der, para ter uma segunda opção, para ter um futuro assegurado. Desde sempre disseram que não podia abdicar de estudos, para se querer seguir o futebol, tinha que seguir o estudo também, não como me deixaram só seguir o futebol. Os conselhos que me dão é nos tempos livres que eu tiver, estudar ao máximo, trabalhar ao máximo nos treinos e fora dos treinos e vai dar tudo isso, vocês querem. Legenda Adriana Zanotto